Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do professor Emerson Leandro. Vamos falar um pouquinho sobre matemática financeira e temos aqui uma questão para responder para vocês, certo? Então acompanhe aqui o raciocínio do enunciado da questão. Então a questão diz que uma empresa pretende comprar um equipamento de R$ 100 mil. Daqui a quatro anos, com o montante de uma aplicação financeira que remunera 14% ao semestre. Aí vem a pergunta, qual o valor da aplicação em juros simples? Ou seja, quanto é que ele tem que aplicar para no final dos quatro anos, a uma taxa de juros de 14% ao semestre, conseguir esses R$ 100 mil para comprar um equipamento, certo? Então, primeiro nós vamos coletar os dados, tá? Fazendo a coleta dos dados, nós vamos ter que o montante O montante vai ser igual, vou afastar aqui um pouquinho para vocês verem, o montante vai ser igual a R$ 100 mil, certo? O montante vai ser igual a R$ 100 mil. Então, vamos colocar aqui o montante de R$ 100 mil. Nós vamos ter aqui a aplicação, ela vai durar quatro anos. N vai ser igual, posso chamar de N ou de T, o tempo aí, certo? Vai ser igual a quatro anos. E a taxa, que é o I, né? Essa taxa, ela é igual aqui, na questão disso, 14% ao semestre. Certo? Ao semestre. 14% ao semestre. E o que nós queremos é encontrar o valor do capital. Certo? Nós queremos encontrar o valor do capital. Pois bem, como é uma questão que envolve juros simples, nós sabemos que a fórmula para calcular o juros simples vai ser o montante, vai ser igual ao capital, mais os juros. Certo? E nós sabemos também que o juros, ele é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Certo? Pois bem, substituindo aqui o montante que nós temos, que é R$ 100 mil, né? R$ 100 mil, então vamos colocar aqui R$ 100 mil. Vai ser igual ao capital, que é o que a questão pede, né? Ao capital. Mais jota, né? Que juros. Mas quem é jota? É o capital, vezes a taxa, vezes o N. Vou repetir aqui. É o capital, vezes a taxa, vezes o N. Vamos fazer passo a passo. Certo? Então, sendo assim, nós vamos repetir aqui os R$ 100 mil, certo? E R$ 100 mil vai ser igual ao capital, que é o que a gente quer descobrir, mais o Czinho aqui, que é o capital que queremos descobrir, vezes a taxa, né? A taxa aqui está de 14% ao semestre, né? Então, gente, para transformar, para colocar a taxa aqui na nossa fórmula, temos que retirar da porcentagem. Então, a gente vai dividir, a gente vai dividir esses 14, né? Vou mostrar aqui para vocês, a gente vai dividir esses 14. A gente vai dividir esses 14 por 100, né? Para retirar aqui de porcentagem, né? Então, fazendo isso, pegando aqui 14. E dividindo isso por 100. dividindo isso por 100, nós vamos ter 0,14, certo? 0,14. Então, agora, aqui, no lugar do I, nós vamos colocar 0,14. Vezes N, que é o tempo. Olha, como a nossa taxa está ao semestre e o tempo está ao ano, a gente tem que deixar na mesma unidade. Como aqui eu já deixei ao semestre mesmo, então eu vou ter que colocar, deixar os anos em semestre, né? Então, 4 anos equivale a 8 semestres, certo? Então, nós vamos colocar um 8 aqui. Joinha? Então, vamos repetir agora aqui, 100 mil. Que vai ser igual ao capital, mais o capital, vezes quem? Vezes 0,14 vezes 8, né? Vou fazer essa continha aqui, no cantinho, certo? 8 vezes 4 dá 32. Vai 1,3. 8 vezes 1 dá 8. 1,3 dá 11, né? Duas casas após a vírgula. Então, uma, duas, fica 1,12. Então, aqui, 0,14 vezes 8 dá 1,12. Aí, eu vou ter aqui, vou repetir aqui, 100 mil. Que é o meu montante. Vai ser igual, capital, mais, e esse capital, vou ajeitar aqui, vai ficar C, mais 1,12 C, certo? Vou repetir aqui, 100 mil. Vai ser igual, aqui, ó. Não aparece, mas, né? Tem um númerozinho 1 aqui, certo? Não aparece, mas tem um númerozinho aí, multiplicando C. Nesse caso, como aqui eu tenho C, aqui eu tenho C, na soma, né? Nós vamos somar 1, mais 1,12. Vai ficar 2,12. C, repete o C, certo? Nesse caso, nós vamos repetir aqui, 100 mil. E se 2,12 está multiplicando C, ele vem para cá dividindo, né? Então, vai ficar dividindo por 2,12. Vai ser igual a 6. Fazendo essa divisão, Fazendo essa divisão aqui, para não estender mais aqui o nosso vídeo, 100 mil dividido por 2,12, dá igual a 47.169, né? Portanto, o capital que ele tem que investir, né? Para obter o montante de 100 mil reais durante 4 anos, essa taxa de juros de 14% ao semestre é de 47.169 reais, tá bom? Gente, valeu, um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!